O que é que voltaremos por Winko Pop? Pera, a motosserra dele tá esquentando? Uuuuh, manito! Quase, mano! Carburator? Não, dou bem grave nisso, não é? Ele não tem bambuzo! Que cara chede, mano! Nossa, ainda bem que ele errou! Puta, eu tô fudido, não? Pera, é carburetor sim, mano! É nove o portão? Meu Deus, ele errou! E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Nossa senhora! Olha não. Nasce que xixi. Escolhe um nao. velho? tá bem ou não? eu pensei pra achar palet aqui mano eu tô muito lento que eu caio aí o Nara e aí ah se vai dar triste com uma kill vamos de canto né mano oh